Franca antecipou a campanha de imunização em idosos de 85 a 89 anos. Pessoas acima de 90 também continuam recebendo as doses. Fernando Lima traz as informações. A vacinação por drive-thru aqui em Franca acontece em dois pontos. Um deles é aqui, no Complexo Poliesportivo, na Zona Sul da cidade. A imunização teve início às 9 horas da manhã. Os idosos acima de 85 anos estão sendo imunizados. A princípio, essa faixa etária seria vacinada apenas na segunda-feira, mas o plano foi adiantado. É importante estar com o documento em mãos. O CPF é obrigatório. No local é distribuído senha para poder organizar o fluxo, mas está tranquilo até agora. Por volta das 11h30 da manhã, mais de 100 idosos já tinham passado por aqui. Foi um dia de muita emoção. A dona Emília, aos 87 anos, estava ansiosa pela vacina. Eu estou sentindo muito bem, estou muito contente, tá bom? Dá um alívio. É bom demais, muito bom. É, graças a Deus. Ficar mais tranquilo, né? Tá bom. Eu estou sentindo muito bem, estou livre disso. Está feliz? Estou feliz. A Maria Helena é técnica em enfermagem. Desde as primeiras horas da manhã, estava vacinando os idosos. Para ela, uma emoção muito grande. Os idosos estavam numa esperança, né, dessa vacina. E agora que chegou, a ansiedade deles é muito. Então, uns choram, agradecem, todos agradecem, lógico, né? Mas é muito bom esse trabalho nosso, muito gratificante. A imunização por drive-thru aqui em Franca acontece de segunda a sexta-feira, das 9h da manhã até às 18h. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. Então, vamos lá.